Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre razão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em uma segunda-feira de trabalho em um escritório, a razão entre o número de funcionários que faltaram e o número total de funcionários foi de 3 quatorzeavos. No dia seguinte, terça-feira, o número daqueles que faltaram foi a metade dos que faltaram no dia anterior. Sabendo que 27 funcionários faltaram na terça-feira, o número de funcionários que trabalharam na segunda-feira foi igual a... Aí você tem os itens. Vamos lá, vamos partir para uma resolução. O anunciado é bastante claro, ele pede o número de funcionários que trabalharam na segunda-feira. Sobre a segunda-feira, a gente sabe que a razão, e quando fala em razão, eu já vou colocando aqui, ó, um traço de fração. A razão entre quem e quem? A razão entre o número de funcionários que faltaram, a razão entre o número de funcionários que faltaram, vou indicar esse número pela letra F, ok? E o número total de funcionários. O que é o número total de funcionários? É considerando todos os funcionários da empresa, os que faltaram e os que estavam presentes. Então, para representar o número total de funcionários da empresa, eu vou colocar o número daqueles que faltaram, mais o número daqueles que estavam presentes. Beleza? Eu espero que você tenha entendido legal essa parte. E essa razão, ele diz que foi de 3 quatorze avos, 3 para 14. Então, do outro lado, eu vou colocar aqui, ó, 3 sobre 14. Beleza? Muito bem, vamos em frente. Essa informação aqui, ó, é referente à segunda-feira, tá? No dia seguinte, na terça-feira, o número daqueles que faltaram foi a metade dos que faltaram no dia anterior, na segunda. Sabendo que 27 funcionários faltaram na terça-feira, opa, 27 funcionários faltaram na terça-feira. E esse número é a metade, esse número é a metade dos que faltaram no dia anterior. Este número é a metade dos que faltaram na segunda-feira. Isso significa que na segunda-feira faltaram 54 funcionários, porque 27 é a metade de 54. Então, em vez de F aqui, eu já posso colocar 54. Você pegou o raciocínio? Você entendeu direitinho? Vamos rever isso com calma. No dia seguinte, a terça-feira, o número daqueles que faltaram foi a metade dos que faltaram no dia anterior. 27 faltaram na terça-feira. Esse número é a metade do dia anterior. Isso significa que no dia anterior, na segunda, havia faltado ali 54 funcionários, o dobro disso aqui. Então, esse F que a gente colocou aqui inicialmente, a gente já sabe que vale 54. A gente sabe que o número daqueles que faltaram na segunda-feira é 54. E isso nos permite escrever o seguinte, já que F é 54, a gente pode substituir o F aqui e aqui por 54. Resolvendo essa equação aqui, a gente vai determinar a quantidade de funcionários que estavam presentes na segunda-feira. Isto é, o número de funcionários que trabalharam na segunda-feira. Agora, é só resolver essa equaçãozinha aqui. Vamos em frente. Para resolver esta equação, eu vou multiplicar em cruz e igualar os resultados. Observe. Por um lado, eu vou ter 3 vezes 54 mais P. Aqui está. E isso deve ser igual a 14 vezes 54. Aqui está. Agora, eu vou simplificar um pouco as coisas, porque eu estou vendo que o 54 é divisível por 3. Então, eu vou dividir por 3 dos dois lados. Beleza? Do lado esquerdo, eu posso cancelar esse 3 que está multiplicando com esse 3 aqui. Do lado esquerdo, vai sobrar apenas 54 mais P. E vai ficar muito bom do lado direito também, porque 54 dividido por 3 é igual a 18. Isso mesmo. 54 dividido por 3 é igual a 18. Então, do lado direito, na prática, o que sobra é 14 vezes 18. 18. Ótimo. Multiplicando 14 vezes 18, você encontra 252. Estamos cada vez mais perto de determinar o valor de P. Para finalizar, basta subtrair 54 dos dois lados. Do lado esquerdo, subtraindo 54, a gente fica apenas com P. E do lado direito, subtraindo 54, você encontra 198. Ótimo. E isso nos permite dizer que o item correto é o item E de elefante. Hora da revisão. A gente sabe que na segunda-feira, a razão entre o número de funcionários que faltaram, F, e o número total de funcionários, quer dizer, aqueles que faltaram mais os que estavam presentes. O número total aqui de funcionários. Bom, essa razão foi de 3 para 14. Então, a gente escreveu essa igualdade bem aqui. Isso é em relação à segunda-feira. No dia seguinte, na terça-feira, o número daqueles que faltaram foi a metade dos que faltaram no dia anterior. Aí, ele diz logo em seguida que 27 funcionários faltaram na terça. Mas, espera aí, esse número é a metade daqueles que faltaram no dia anterior. Então, no dia anterior, faltaram 54 funcionários. Aí, em vez de F aqui e aqui, eu coloquei 54. A gente ficou com essa equaçãozinha aqui. Resolvendo essa equação, nós determinaríamos o valor de P, o número de funcionários que estavam presentes na segunda-feira. Aqueles que trabalharam na segunda-feira. Então, para resolver isso aqui, a gente multiplicou em cruz e igualou os resultados. A gente fez algumas simplificações e a gente acabou determinando o valor de P como sendo 198. Isto é, 198 funcionários trabalharam, de fato, ali na segunda-feira. Item correto, o item E de elefante. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Às vezes, você pode encontrar uma outra maneira de resolver o problema. Se você resolveu esse problema de uma maneira diferente, deixe um comentário aí explicando como você pensou. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho